Canal Marcos Matos e você, deixe seu like! Sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você! Dessa vez, esse Standalone HD estarei explicando como você configura as configurações básicas desse DVR para você aprender a gravar e reproduzir as gravações. Está no meu canal Marcos Matos e você, deixe seu like e comente aqui embaixo... Dicas para configurar Você compra esse Standalone em HD ou DVR, que seja, é gravador de imagem, né? Vamos às primeiras dicas, né? Você vai abrir ele, vai desparafusar aqui Eu já desparafusei para ficar mais fácil aqui no vídeo E você tira essa tampa, a proteção Aqui dentro você vai encaixar o HD, o HD à parte, você tem que comprar o HD à parte, né? Então, para encaixar o HD é muito simples Aqui tem a conexão SATA e a conexão para alimentar Ou seja, o cabinho SATA, o cabo de dados e o cabo que vai alimentar o HD Então, vamos colocar aqui facilmente, dessa forma Não tem como você errar porque vai encaixar Cada um tem a sua conexão Alimentação, esse maior Só conectar aqui, hein? Conectou Alimentação e agora os dados, né? Encaixou E depois você vai parafusar aqui Que acompanha esse parafuso para o HD não ficar se movimentando Essa é a primeira dica, né? E depois você vai só fechar o equipamento Depois que você travou o HD Lembra desse detalhe E agora aqui atrás Você vai ligar a fonte do equipamento Que é bivolt Para colocar na internet É necessário você ligar o cabo de rede atrás do equipamento Conectou o cabo de rede Tem saída HDMI Saída VGA E também tem uma saída RCA BNC para RCA Então tem três saídas, né? E você também vai ligar o mouse Para entrar no equipamento Para mexer no equipamento Para entrar nas configurações E agora Vamos entrar Nas configurações do equipamento Esse Standalone, né? Ou pode se chamar de DVR Na caixa, como é modelo importado Vem escrito Standalone DVR Ou Gravador de imagem Dá na mesma, né? Configurações básicas do DVR Configurações Desse DVR, né? No caso, o Standalone Ou pode ser chamado também de DVR, né? HD Vamos para essa configuração Vou ligar o equipamento Quando você ligar ele Ele vai entrar dessa forma, né? A compressão H265, né? Para mais qualidade Em relação à gravação das câmeras, né? Entrou dessa forma Entrou dessa forma Agora Vamos configurar facilmente Saiu sua voz Depois eu corto aqui É brincadeira, viu? Bem-vindo ao sistema, né? De assistente de configuração Você vai vir aqui embaixo Next Vai clicar Mais uma vez Aqui, observando Que aparece aqui Admin Admin é a senha padrão de fábrica, né? Então você vai criar uma senha Se eu clicar aqui Olha o que vai aparecer Não tem senha Então vamos clicar aqui Acho que eu coloquei a senha Falando me atrapalhar Ah, para aqui Ele abre dessa forma Bem-vindo ao nosso Assistente de configuração Você vai clicar aqui Embaixo Do lado direito Next Mais uma vez Next Dado de hora Você pode corrigir Se a data estiver errada Você vai corrigir a data E também a hora É só clicar aqui E colocar a data correta Correta, né? Next de novo Está falando que a senha padrão É admin, né? E a senha está em branco Você vai criar uma senha Ok Pulou para aqui Aparece o usuário Admin Nunca vai mudar Isso é padrão Agora eu vou criar uma nova senha Ele vem sem senha Então eu vou criar uma senha aqui Vou colocar meu nome E você pode criar da melhor forma Essa senha que você criou Também é a senha Para você entrar no aplicativo Quando você vai acessar ele E ver o aplicativo Vou clicar de novo aqui Next Agora aqui ele vai pedir Para você selecionar Essas perguntas Caso você esqueça a senha, né? Então eu vou clicar aqui Do lado direito E eu gosto de colocar aqui Os últimos cinco números Do seu telefone Do seu celular, no caso Vou digitar os últimos cinco dígitos, né? A segunda pergunta que eu vou selecionar Vou colocar aqui Qual é o seu aniversário? Por exemplo, já tem aqui Eu vou colocar um exemplo aqui Do meu aniversário, né? Aqui embaixo Se você quiser enviar para o seu e-mail Você pode marcar aqui O lado esquerdo Enviar código para verificação Do seu perfil de contato Você vai digitar o seu e-mail Se você quiser fazer isso Se não, não precisa Então eu vou vir aqui Next de novo Agora aqui você já criou uma senha Se você não quiser Utilizar a sua senha Você pode pular aqui Agora se você quiser Fazer uma letra Eu vou fazer aqui a minha letra No caso Marcos Exemplo do M Você pode Determinar a letra Que você quiser Fiz isso Agora confirma mais uma vez Definito com sucesso Ok Vou fechar aqui Aqui já está mostrando Que o cabo de rede está conectado Mas eu vou fechar aqui No X Configuração aqui Menu principal Eu tenho menu principal Assistente de inicialização Para você colocar direto no celular Para acessar via aplicativo Modo de gravação Quando eu entro Já pede a minha letra Se você fosse a senha Eu ia pedir a senha Está pedindo a letra Para entrar Nas configurações Eu vou colocar de novo aqui Arrasto Seguro e arrasto Sempre deixando em manual Para gravar Clico de novo aqui Menu principal Assistente de inicialização Modo de gravação Reprodução Para você reproduzir as gravações Se eu clicar aqui Reprodução Ele me dá aqui Reprodução manual Reprodução Aí eu tenho as opções aqui De reprodução Eu sempre gosto de vir aqui Ou reprodução manual Ou pesquisa inteligente Ou pesquisa de rosto Que eu estarei mostrando Quando eu fechar aqui No X Vou sair aqui de novo Aqui do lado direito E fechar no X Botar para a tela principal Observando aqui Já tem aqui Algumas fotos Que mostra Que teve jeito no local Fica bom de você também Buscar as gravações De acordo com a pessoa Entrou uma pessoa estranha Era aquela pessoa Você já sabe Mais ou menos Qual o horário Que aconteceu isso Estarei mostrando na sequência Vou clicar aqui de novo Menu principal Tem todas as opções Aqui eu tenho aqui XVI HD Quando eu clicar aqui XVI HD Vai abrir essa opção XVI HD Depende do modelo de câmera Que você comprou A HD Você pode marcar todas TVI Seria High Vision Automático Para reconhecer Qualquer câmera Analógica Câmera HD E embaixo CVI Intel Brás Então começando aqui Sinal XVI Marca importada HD Você pode marcar Selecionar Ah Marcos Eu comprei uma câmera Eu não sei que câmera é Você vem aqui Vou fechar no X Você vem aqui XVI HD Aí dá Todas as opções Vou deixar no automático Para reconhecer Todas as marcas Mas ela não reconheceu Se for Intel Brás É que esse CVI Você marca CVI E clica Se for câmeras HD Você clica aqui Todas as câmeras HD Ok Se for câmera TVI High Vision Você clica aqui Mas pode deixar Em automático Que vai reconhecer Qualquer câmera Ok Agora eu vou entrar aqui No equipamento Menu principal Eu tenho as opções aqui Sistema Sistema me dá geral Para entrar nas configurações E acertar data e hora Vou fechar no X Eu tenho aqui Display Display para você Mexer a resolução Do equipamento Às vezes você comprou O DVR E tem uma TV De baixa definição Você tem como Baixar a resolução aqui Para esse formato menor Se sua TV For mais moderna Você pode deixar aqui Numa resolução maior Que seria 1920x1080 E clicaria E vem aqui ok Mas eu não vou salvar Porque minha TV Não é essa resolução É menor Então eu vou cancelar aqui Aqui eu tenho Gestão de canal Gestão de canal Para você mudar As configurações Aqui da câmera Do DVR Comprei um DVR de 4 Dá para ligar 4 câmeras Cabeada E se eu clicar aqui Do lado esquerdo Eu marcaria aqui 4 câmeras cabeada E mais 2 Wi-Fi Ou seja Eu comprei um DVR Para 4 câmeras Só que eu consigo Colocar mais 2 Dá um total de 6 câmeras Ah Marcos Eu quero comprar Só câmeras IP Você pode transformar Um gravador De 4 Para 16 câmeras IP Ou seja Câmeras Wi-Fi Ou câmeras IP Cabeada ligada Através do switch Ou roteador Então você tem como Transformar aqui Vai depender A sua necessidade Aqui eu posso Transformar ele aqui Para 4 cabeadas E 2 IP E daria ok O equipamento Vai reiniciar Vou fechar aqui Mais uma vez Então basicamente Essas configurações básicas Aqui Vou fechar aqui Agora entrei Vou fechar de novo aqui Agora vem o menu principal Eu posso vir aqui Avançado Eu tenho aqui Gerenciar HD Aqui tem um HD de 1TB Ele já formatou Ou você poderia vir aqui E formatar disco Mas aqui já está gravando Vou fechar aqui Aqui tem como Restaurar ele de fábrica Ah Marcos Deu erro no equipamento Eu quero mudar Mexer nas configurações Eu quero votar Padrão de fábrica Você vem aqui Restaurar Clica em restaurar E marca tudo aqui Marcou tudo Vem Ok Ele vai restaurar de fábrica Vou fechar aqui Fechar mais uma vez Agora Eu vou fechar mais uma vez aqui Marcos Eu gravei as imagens As imagens já estão gravadas aqui Liguei só uma câmera Para fazer um teste Eu quero reproduzir Essas gravações Como é que eu faço? Clico aqui Vem Reprodução E aqui eu tenho Vários tipos de reprodução Você pode estar testando Eu prefiro aqui Sempre Ou reprodução normal Pesquisa inteligente Ou pesquisa de rosto Vamos fazer aqui Pesquisa de rosto Uma câmera só Que está selecionada Eu vou dar Ok Aqui já mostrou aqui Que aconteceu o evento 15 horas e 4 minutos E 15 horas E 11 minutos Eu vou clicar aqui Play Já está a imagem aqui A gente está reproduzindo Essa imagem A gente estava mexendo No equipamento Então é muito simples Se você quiser Adiantar a gravação Você vem aqui No rodapé Você pode acelerar Essa gravação Vai até o 8 Aqui Vou acelerar aqui Vai mostrar aqui Na tela Vou pular aqui 2 4 6 Vai até o 8 Para aumentar a velocidade Eu posso parar aqui Parei Se eu clicar aqui Na tela e arrastar Eu consigo dar um zoom Para voltar Clica duas vezes no mouse Para voltar para a tela Basicamente é isso É muito simples Se você está Fazendo essas reproduções Vou fechar aqui Do lado direito No X Agora vou entrar aqui Menu principal Alarme E eu tenho aqui Detecção de rosto Que é para ficar Aquele arquivo Eu posso marcar Selecionar o canal Que eu quero Ou Colocar todos os canais E vir aqui Dar ok Movimento Você pode habilitar Para gravar Para o movimento Você ativa o canal Que você quer Escolher o canal Se eu escolher Aqui canal 1 Eu venho aqui Ativar Ativar E venho aqui Selecionar a área Que eu quero Para gravar Para o movimento Fiz isso aqui E saio E ok Se eu voltar De ouvir o movimento Eu vou lá Na área Selecionada Vai estar Isso aqui Então é muito simples Estão mexendo Nesse gravador Lembrando que tem Vídeo no meu canal Mostrando como Configurar ele Pelo celular Para você acessar Remotamente Então basicamente É isso Para você entrar Nas configurações Desse equipamento Criar uma senha Expliquei como você Cria uma senha E como você Restaura ele de fábrica Também E faz as reproduções Das gravações Por esse Standalone HD Que reconhece Qualquer câmera É Fiquei 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 Fiquei